Tá começando um pânico aqui na Jovem Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 soneladas. Buenas, 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 vamos lá. Buenas, ele tá de bom humor hoje. Tá feliz, hein, lindo. A noite foi boa, tô sentindo. Foi, eu comi uma véia lá de Aracaju. Diz que a noite foi boa. Ela me cobrou 300 conto e eu peguei ela. A noite foi legal por causa disso, seu trouxa. Vamos lá. Porque é com a dor que a gente aprende a ser forte. É isso aí. É bem isso. Quem você convidou? O que engravida? Conte João Dias. Olha o milhão, beijo. Fala que eu te chupo, é nóis. É isso aí. O Badrois não gostou, vem pegar nóis. É isso aí, então vamos trabalhar. Tá começando o pânico aqui na Jovem Pan. As Mulher da Leite Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O Zoufim de é malar Vou bater tão na vendalá Já está na hora Tá esgotado Olha aí, cidadão O Zoufim de é malandro Muito bem, querido A cobra 0800-777-1009 Este é o número pra você ligar Não paga nada, querido Grátis Claro que tá difícil Tá mesmo Alô Boa tarde, quem fala? O Zé Matheus Matheus? Isso Da onde, Matheus? Posso de caldo Puta, Matheus Você também Eu vou pegar um copo de requeijão Vencido É, eu vou fazer com ele Fala, Matheus Oi, Emílio Eu acho que você vai dizer não Mas eu queria te fazer um pedido De fato, aí, do Luka Pode fazer o pedido Tira o bunda gorda Coloca o mendigo Ah, fica na tua, cara Obrigado Boa tarde Valeu, tchau Cuida das suas coisas aí Tchau, isso Desliga, meu Os caras querem dar palpite Na vida dos outros O que mais quer? Muito boa tarde Quem fala? É, 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 é o Hugo, senhor Ô, Hugo Véio Gasolina Como é que é? Gasolina batizada Como é que tá? Fala assim O Hugo Parece que tem um modo adulterado, né? Água adulterada O motor fica E aí, eu queria Parabéns aí Que para Para as Para as Para as Para as flores aí, tá? Boa Diga, Hugo O que você manda? O que você manda? É frio a ar, né? Como é que é a bola? Tem o pessoal com Aquela Anjinha que tá brava comigo ainda Ô, Anjinha tá aqui Anjinha tá aqui Oi Anjinha tá aqui toda, toda Fala Tá cada vez mais infernal A tua Anjinha E aí Que é isso E aí Ainda tá brava comigo ainda Tô brava? Eu não tô brava com você Isso aí Se hipnotizar isso aí, meu amigo Tudo bem, Hugo Relaxa Tá Tá bom? E aí Tá E aí 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 É sobre lá Que É sobre lá Que É sobre lá É sobre lá Que A gente teve lá E aí E aí Tu falaste com ele Falou com ele, Gabiru? Hum? É? Gabiru entendeu Uma palavra Que você falou Com o que você conversou Gabiru falou Com Aí É Tu falou com o Emílio Não, foi Você falou O que você falou com ele? Você falou comigo? Não O que ele falou Com você? É sobre É sobre lá É sobre lá Que É sobre lá É uma música Que eu mandei Ele 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 falou Uma música A música que ele mandou Não, eu não recebi não Hugo Manda de novo Por favor Que ele vai ignorar O que tem aí O que tem aí O que serve lá O que é O Gabiru O Gabiru Não te escuta, Hugo É isso aí Não, tudo bem Tudo bem, Hugo Tudo bem Tudo bem Tudo certo Eu vou ver Manda de novo A música Que aí ele passa Aqui pra mim Você agora Qual é o seu time Como é que Canta o hino Do seu time Vai Casar 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 A turma Mesmo boa Esport 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 Vai tocar Muito bem Valeu Um abraço Pra você Querido Marina Tá Tá aqui Pode falar Marina Pode falar Marina Oi Tudo bom Hugo E aí E aí A tudo E aí Parabéns Tá Obrigada Foi semana passada Né Meu Deus do céu E ainda Tá cheia A sua agenda Tá cheia Tá cheia Tá cheia Minha agenda Tá tranquila É pra ver É sobre É sobre É sobre É aquele negócio lá Pra gente ver Você promete Eu não prometo Nada É que eu tenho De organizar Você prometeu Marina Eu prometeu Quem vai pagar É o Bola E o Daniel Nossa Você não tem vergonha Na cara Você promete Pega um voo Da Emirates Pra ele Eu vou falar Uma das coisas Mais feias Você prometeu E não Prometer Organizar Eu tenho que dar Pro Daniel Pagar E o Bola Pagar Prometer E não cumprir É muito feio Eu vou fazer A pessoa fica esperando Não prometa O que você não pode cumprir Você magoa a pessoa É isso aí Traumatiza Vamos Hugo Hugo Senhor Um abraço Não, o senhor não Senhor foi triste Hugo Pra você meu velho Tá Qual é o seu Facebook Hugo Lira Hugo Lira 8 Hugo Lira o que? Oito O que? Hugo Lira Oito 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 Ah tá Hugo Lira oito Quem que você conheceu Vamos de música Gabira Música Pagode do Gago Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta Já Pânico Oito 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 Pagode do Gago Oito Pagode do Gago Já me lembra Pagode do Gago Pagode do Gago Pagode do Gago Estamos aí Dona Paulinha Se encontra Dona Paulinha Olha a Paulinha Ela não faz parte do Pânico Quem é a Paulinha? A Paulinha A Paulinha Entendi Ela é a diretora do programa Ando tendo sonhos molhados Sério? Polução noturna Até quando? A Paulinha Ela chegou no Pânico E entregou o que prometeu O que? O que? Eu lembro Ela prometeu no anúncio No seu anúncio No meu anúncio? Você anunciou A nova produtora Sim Que chegou prometendo Boas entrevistas E convidados De alto garbo E elegância Certo E de fato Aconteceu No meu entendimento Você acha que tá bom O nível dos entrevistados? Tá ótimo, cara Tá ótimo Veja aí Semana passada Aconteceu E de sair aqueles ex-BBB Não nem É só gente de alta qualidade Entendi Entendi Mas Essa é a minha humilde opinião, né? Sim Tem muitos que acham uma porcaria E tem outros que acham bom Sim Assim é tudo na vida Exatamente Temos que tirar proveito Daquilo que é bom E que é porcaria Não absorver É Não sei Não sei Ô Emílio Agora aquelas Aquelas questões Que algumas ficaram pendentes Ano passado Quais questões? Aquela que mais me deixou intrigado Até na época O Zuckerman também ficou intrigado Foi aquele fato Que a mulher Né? Diga-se de passagem Parabéns a todas as mulheres Semana passada Terça-feira Você tá bem malandrão Você tá bem malandrão Mandar um beijo pra minha patroa Irmô, te amo Isso Aí Você é do esquema, né? Tamo aí na atividade É, do esquema Esquema malandrovas Mas o que me deixou intrigado Emílio Que você levantou A respeito de mulheres Eu levantei? Isso Que o ser humano Mulher Eu vou falar uma coisa pra você Vocês colocam palavras na minha boca Vocês colocam palavras na minha boca O pessoal vai no YouTube agora e vê tudo O que que acontece? O ser humano, o homem Para procriar Ele precisa ejacular Ele precisa do orgasmo Sim E por que que a mulher tem o orgasmo Se ela não necessita Ah, sim O orgasmo para procriar Aí é que tá, bichão Isso é uma verdade Você intrigou, você Colocou a dúvida na mente Dos seres humanos Exatamente E por esse canhão que você fala Exatamente Que ouviram Correto? Exatamente Exatamente Agora me ajuda Vamos A mulher não precisa Não precisa do orgasmo Para engravidar Mesmo sem orgasmo Ela engravida O homem não É necessidade Exato Porque o brinquedo do homem É de armar E é muito difícil Você Desar É difícil Armar o brinquedo do homem Desarmar também A mulher Senão o cara fica aparecendo Parece que tá carregando A compra de mercado De um mês A mulher já é uma coisa Mais tranquila Nesse aspecto Nós temos que armar a barraca Você não vai Você não vai defender Mas tem um porquê Por trás disso Tem um porquê Tem um porquê Tem que ter um porquê Mas isso E tu falou que sabia E não ia falar pra rapaziada Não ia falar pra turma Eu não vou falar Porque eu não sou curto E compartilha Eu guardo pra mim O que eu sei Entendeu? Você não é facebook Né, Emílio? Claro, se você quiser Você pesquisa e descobre A tonga da milonga do cabulete Já descobri, né? Aí sim Aí sim Tá bom, então A Marina tá aí, né, Marina? Claro A Marina tá aqui Esse ano eu vou descobrir A verdadeira Marina Ainda tá aí Eu acredito É isso aí Um abraço Um abraço Boa semana aí Pra você também Valeu Marina Mântega, né? Marina Mântega Quer saber O que foi, Gabiro? O que você tá? É mais um, né? Grita mais É mais um que tá me enchendo o saco Eu já andou de busão, Marina Mântega? Eu? Eu já Só no aeroporto Quanto custa a passagem do ônibus? Tá vendo? Nem sabe Ela nem sabe Três e cinquenta Três e oitenta Três e oitenta, Marina Eu tô sabendo legal Emílio Quem fala? Que prazer enorme falar com você Carlos Fernando Fala, Carlos Fernando Como estás? O que tá fingindo esse seu coletivo? Só falta a piadinha, Suritano Deixa eu falar uma coisa pra você Deixa eu falar um negócio pra você Cara Eu não suporto mais personagens Não, não, não Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa pra você Só falta a piada Eu sei Mas eu não suporto mais personagens É difícil, né? Não é personagem É só fã na piada Minha mãe deixa Eu queria falar isso pra você Fala Surita Eu tô apavorado com esse mundo contraditório Não, mas não precisa falar Precisa falar em espanhol Pode falar Ele já mudou, é bonitinho Não, não precisa Não, não é personagem Não, por favor Fala direito Normal Normal Pô, aí vocês que me quebram as duas pernas E eu fico sem graça Surita, prazer inarrável falar com você de novo Macineiro do Lava Rápido Eu sei que é você Eu tentei fazer uma graça O que que você fez? Não, mas não precisa O Emílio derrubou artista no palco É, coitado Você já é dos nossos aqui Fala Então, eu queria render bloco Não, mas você tá rendendo É, você rende igual um trouxa Entendeu? O problema é esse, meu Bom, vamos lá Eu tô apavorado com esse mundo contraditório, Zurita Por quê? Porque é um mundo contraditório Onde as mulheres individuam seus direitos Com as vantagens de antigamente Onde o feminismo fala do machismo Sendo que é o rasgado falando costurado Onde o negro se diz É, é, é Você tá lendo isso Sofreu racismo Você tá lendo Você tá lendo Você tá lendo Você tá tentando Então eu fico muito apavorado com isso Eu tô vendo que qualquer hora minha mulher vai chegar em casa com cinturão Vai falar, agora é minha vez Mas, irmão, se você é casado, dá graças a Deus Porque o tanto que você é chato Já vim falar isso antes Porra Bom, meu bloco já rendeu Eu só queria dar um tchau Sabe pra quem? Um tchau muito especial, diga-se De passagem Pra quem? Pro Bunda Gorda, se possível Bunda Gorda tá aqui, ó O que é, menino? Fala aí, ó, gente Só um minuto, só um minuto, só um minuto Vamos lá Bom, vamos lá, então Estão ligando pra você Fala, menino O que que foi? O que aconteceu aí, ó? O que ele tá fazendo? Tchau O que aconteceu aí, ó? Tchau Ele deu descarga Mano, o que é isso? Tá dando descarga Então vamos de música, Gabi Bora, bora, bora Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Ai, eu tô tão sozinha Uma das músicas mais lindas de todos os tempos Ah, eu também acho, Emílio Bernie Taupin E Elton John Moni Rusch Tava linda também Duas bichonas Muito sensíveis Não fale assim, Emílio São duas maricônas Muito sensíveis Muito bem Temos humorista aqui Vai, vem aqui Vem aqui, vai Ah, é bonito humorista Não é não Calma, veio pouca gente hoje Vai Puxa o microfone O que que você quer, ó? O que que você veio cheirar aqui? Da onde você é? Esse cabelo do Zé Curubu Do pica-pau Fala aí Eu venho da Zona Leste Eu, Zé Parre Que bairro você mora? São Mateus O que que você quer? Hoje eu vim ser o novo humorista do Pânico Como é que você chama? Ricardo Salmazo Quantos anos você tem? 21 anos Boa O que que você faz? Imitações? Então, eu faço locução Tá, aonde? Faço locução em comércio Vai lá Mostra aí o seu talento Hoje é o Henrique Diego que vem cantar aqui com a gente Então pode me dar uma olhada aí Não é Henrique Diego Ô, chato Faz o comércio Não é o bicho burro Comércio Olha aí, gente Atenção Você que está passando aqui, ó Na ótica Pode inventar o nome? Pode fazer o que você quiser Ótica Jovem Pan Pode ser, ó Você que está passando aqui na ótica Jovem Pan Que você encontra Os melhores modelos de óculos aqui Com apenas 90% de desconto Entre e venha conferir aqui com a gente São os melhores preços na ótica Jovem Pan Aê O que mais você faz? Olha Eu danço Eu toco guitarra Eu faço uma par de coisas Pô, você é astronauta Você estudou ou não? Você é o que mais também Pra fazer locução, não Não, não estudou, né Na vida você também não estudou Então, fiz um pouquinho de jornalismo Cursinho, você fez ou não? Fez jornalismo onde? Fiz jornalismo na Cruzeiro do Sul Tá, fez? Mas você fez igual a Amanda, um mês Oi? Eu fiz três anos e meio Eu fiz meio semestre Ah, gente, em São Mateus não se tem esperança E aí você faz o que? Você imita? Eu faço imitação Do que? O que você imita? Ah, eu imito o Carioca Eu imito o Marcelo Rezende Eu imito o Lua Santana Lua Santana é boa Lua Santana é pedrada É assim, ó Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora Eu te digo, olha aqui Você tem vontade de dar a toba Também Aparecido Você sentiu alguma vez essa vontade? Já Várias vezes Dá pra perceber Aparecendo mesmo Vai lá O refrão é bom O refrão é assim, ó Deixa eu ver Estilo Bossa Nome O refrão dessa música Acho que eu sei refrão de Luan Santana O que mais você imita, ó? Carioca Imita o Carioca Ô, bicho, olha só Eu vou te falar um negócio Você vai lá Eles vão te dar uma carteirinha azul Carteirinha Quando ele tava bravo com o ouvinte aqui Que eu ouvi aqui, ó Você vai lá Cara chato, bicho Porra Esse é o Emílio O Emílio é mais grave Você não tá sabendo bem O que? Não tá Deixa eu te falar Neném Ele não fala Ele fala, fala Não é Sabe o que que é? Você imita mal Vou falar pra você Eu faço, Emílio, eu sei Olha só Não é Vai lá Vai lá O Emílio é voz de Deus Vai lá, bicho O que mais você imita? Paulo Henrique Amorim Marcelo Rezende também Mano Brown Faz o Mano Brown, vai E aí, como é que tá? Tamo aqui na Jovem Pan O Emílio vai chegando Representando E aí, como é que tá? Sou bom Mano do céu Deixa eu falar Você é fraco, hein Que porcaria Ainda Você é jovem Quantos anos você tem? 21 anos 21 anos Você tem D-du-bub-d-du Tem chão pela frente Você tem chão pela frente Falta biotônico fontura Na sua vida Você precisa Você precisa Lindaço Você precisa Ter a sua imitação Lindor Chave Aquela que Chamusca Aquela que vai ativar a galera Sabe qual é? Que seja exclusiva Que seja só sua Por enquanto é não Então, mais uma coisa autêntica Que eu tenho Que eu sou o cara mais cara de pau Que você já viu Isso não é cara de pau Você é chato Eu já vi que você chegou aqui Mas ele tem um olharzinho Ele lembra aquele de Santos O supermercado Ele chegou aqui Já subiu Você já teve seu minuto de fama Agora fique na sua Certo? Certinho, Emiliano Valeu Obrigado Sucesso pra você Obrigado Vai treinando lá Vai treinando Vai pensando Treina mais uns 15 anos Boa tarde Além dos sertões, compadre Quem fala? Chacon Chacon Fala Chacon Chacon, velho de guerra Tudo bem com vocês? Tudo bacana Fala filho, o que você precisa? Ô cidadão Como é que você está, Leandro? Como é que você está, lindão? Eu estou bem Eu não aguento mais ler de TV Fala Chacon O que você quer? Falar com a Marina Tudo bom? Adorei seu vídeo lá Do Pande Corresponde Gostou? Gostei Ficou engraçado Isso Vai ficar bem menos Não vai ter tantos views Quanto o O Bola O Bola e a Amanda Mas ok Ah, e falar com o Bola também Também gostei dos seus vídeos, Bola Muito obrigado Muito obrigado, viu? Você gostou da foto que eu te enviei? Eu gostei Achei bonitinha É, muito boa, né? É, ótima Obrigado, viu Chacon? Ah, e o Carioca? Trabalhar que é bom nada, né? Daqui a pouco Isso Eu entre as duas da tarde Eu entre as duas da tarde Depois você fica roubando a aspirina da farmácia, né? Não Não, que eu tô ligado, irmão Eu vou roubar um Victosa pra você Não, um Victosa não Eu quero um Levitra, pode ser Pode roubar um Victosa pra mim que eu quero Rouba um Levitra que tá ótimo O que você quer, Marina? Hã? Eu quero, eu quero a Victosa Não sabe nem pra que serve Não, serve sim Serve pra você não ter fome É pra febre e aftosa Não, só fica sem fome Até você cair dura no estúdio, né? Pode roubar o Victo Pode ficar no peito Deve pensar que é adrenalina, né? Isso, é, é Pode roubar o Victosa e um Levitra, tá, irmão? Carioca? Oi Quando você vai fazer esse rali? Rali dos sertões? Júlio Ele falou que ia fazer um rali outro dia Olha, cara Isso é uma coisa de foro íntimo Eu não se meto Perguntei na boa Mas eu não tô afim de falar Porque eu não tenho data ainda A hora que eu tiver, eu te falo Não, mas bota no YouTube Vai ser legal Mas você vai ser o piloto ou o navegador? Não, não vou fazer rali desse jeito, não Não, não é rali acelerando tudo É uma trilha, sacou? Que é um carrinho É um carrinho tipo Polaris É um Polaris Não, não, não É tipo um carrinho Polaris no meio da mata Cheio de lama, rio É tipo trilha Não é rali, é trilha Eu me expressei errado, querido Não, não Mas você no rali ia ser legal Tá, mas eu não quero Então vai você Tá bom? Putz Nossa, gente Gentileza zero Vai lá o Zé Farmácio É porque ele quer se meter Quando é que você vai dar o Loló, Cristian? Hoje Então pronto Hoje é promoção na sauna É isso É o que eu estou fazendo isso É o Beirute Você paga uma pipoca e ganha um Beirute E tem um Beirute chá 13 depois E uma prestação da moto, colega titã Já passei dessa época Ai, que nojo Pagar uma prestação de moto Ah, bicha, que nojo Hoje ele paga de bicicleta elétrica O cara leva um carnê É sério Ai, que horror Tem que pagar pra fazer amor Bicha, o povo te rouba no seu flat? Não, meu filho Mas pelo menos eu não pago Ah, quem ligou pra mim Três da manhã chorando Bicha, fui roubada Foi você Não foi eu não Tá, meu beijo Tá, meu beijo Será que eu conto os seus podres aqui? Me ajude, Evandro Dó parte ou não Porque eu tô famosa Falei, bicha, fica quieta Dó parte Toma, trouxa Vai Não vem não que eu conto os seus podres Bicha, fica quieta Não fale nada Vou sentir uma big, né, Maradona? Tira o meu apartamento É bom cacetete, mano O cara foi pegar a moça O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Invadiram o meu apartamento Ah, invadiram E levaram algumas coisas Quando eu cheguei lá Tinha dois caras lá dentro E eles saíram, eu não vi Ela me ligou desesperada Ah, quando você chegou lá Tinha dois caras dentro Mas eles saíram e você não viu Ah, entendi E a hora que você viu a manjuba Ela pegou no aruxo Você ficou feliz, é, seu trouxa Eu tô chocado com o Evandro Eu fico contando meus segredos pra ele Ele vem aqui e espalha O cara foi sentar na mariola aí É Foi experimentar a morcija Tomou um assalto aí na trouxa Foi levar a morcija Foi, é Música, Gabira Foi gostar a borda Falou Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Muito bem Mundo de beijo 0800-777-1009 Aqui na programação da Jovem Pan Alô Fala, Emílio, beleza? Diga, quem é? Furico Teu Fala, Furico Teu Boa tarde, bom aí, galera? Oi, você, Furico Teu Ótimo Ah, feliz demais Férias Tá de férias? Tô Ei, gostou Tá onde? Tá onde? Vou lá pra Cabo Frio Cabo Frio Quem não tem dinheiro pra abusos Vai pra Cabo Frio Mas ninguém te perguntou? Mas eu tô falando Ai, toma, trouxa Não, mas Cabo Frio é tão bom É bacana Dema bom pra caramba Fala, Furico Teu O que que você quer? Pô, dá um parabéns aí Para as mulheres na mesa Foi semana passada Porra, foi faz um ano Foi semana passada Mas é todo dia o Dia da Mulher Ah, boa Beijinho pro bichinho da goiaba O que que é? Foi o quê? Um beijo pro bichinho da goiaba Da Amanda Bichinho da goiaba? Goiaba Cara, você é muito inconveniente Nossa, é, só liga Não é educado Não é que se liga na rádio Fala isso, cara Sem educação Cara, deixa ele Deixa ele falar, pô Ele é um bobo, Emílio Por que é um bobo? Ele é tipo assim, agressivo Ele é agressivo Ele já deu uma passada no Evandro Chamou a Marina agora de goiaba E chamou a Amanda de bicho de goiaba E daí Qual é o problema? A expressão, democracia Qual é o problema de chamar A pessoa de bicho da goiaba? Ah, é porque bicho da goiaba Não é uma coisa boa, né? Mas é gostoso Você come o rabo sem ver a cabeça, entendeu? Nossa, velho Que ridículo Cara, você desnecessário Eu te bloqueei em todas as redes sociais, tá? Você é muito desnecessário Você é desnecessário na vida É, você tá estrelinha, Amanda Não, cara é chato Ele vai falar que come o rabo Que não sei o que, não sei o que Você tá achando que você é Astrid Que Astrid? Putinelli? Não Astrid é guiar Cara, você é desnecessário Gostaria que você não dirija essa palavra Oi, bicho, vou te perguntar Fala, Furicoteu O quadro Manda Pra Amanda já acabou? Acabou 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 faz tempo Manda Pra Amanda Manda Pra Amanda Eu mandei um negócio pra vocês aí Vocês nem receberam, cara Graças a Deus Obrigado Nós jogamos tudo no Rio É, no Rio Tietê Por isso que dá enchente aqui A gente jogou sofá, geladeira Tudo no Rio Não, Rio de risada Rio de Rio mesmo Não, Emílio Depois dá uma olhada lá, cara Espero que vocês gostem Mandei um negócio um pra cada um Pro Bola, pro C, pro Carioca Tá vendo, Amandinha? Você não abriu Até pro Gabiru eu mandei o trem, mas O Mano recebeu, mas Acho que ela pegou tudo pra ela Olha isso Ela fez isso, certeza Ela saiu do Capão Redondo Mas o Capão Redondo não saiu dela, né? Cara, olha Dá pra se relacionar com uma pessoa dessa? Pô, deixa ele O cara me chama de ladra O cara me chama de bicho de goiaba Qual o problema? Se eu fideu De periférica De periférica Não dá, não dá Tá ofendidinha também? Ah, ele é charro, ô, sua Amanda É necessário Ele é sexy Muito bem Se a vida fosse uma rede social de bloquear Eu vou tentar ver se eu consigo Comprar uma passada Pra mim ver vocês aí Não, você não é bem-vindo, não É, sim E quem dá o nome na portaria sou eu Você não vai vir, tá bom? Olha a dona do prédio Calma, perninha de sabiá Calma Tem esquema lá na recepção Ô, Furico, o teu Pode vir Pode vir, não Não, eu vou ver direitinho Qualquer coisa Não manda nada na recepção Tá bom Pode vir, pode falar o que você quiser Pode nada Tranquilo, então Muito bem Boa tarde a vocês aí Um abraço Valeu Ele é bomzinho no Twitter É Alô, jovem pão, boa tarde É, o, 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 tô nervoso É o Hugo? Quitando Vai dormir Vai lá dormir Alô, jovem pão Boa tarde Alô, jovem pão Alô, jovem pão, boa tarde Alô, jovem pão, boa tarde Alô, quem fala? Alô, beleza? Alô, Lucas do Rio de Janeiro Fala, Lucas Fala, Lucas Diga Tranquilidade, viu? Sou fã de vocês, irmão Tá tranquilo, tá favorável, irmão Muito obrigado, Lucas Tá tranquilo, tá favorável É isso aí Você bola demais Eu sou demais O que que você manda, Lucas? Ó, caiu, caiu do ônibus Só pra zoar, só Beleza, já conseguiu Que isso? Valeu, tchau, Lucas Alô Pra zoar, já zoou Alô Música, Gabi Alô, meu amigo Pera, pera Pera o que, velho? Pera o que? Eu tô aqui ainda, meu Tá, então fala, fala Fala Vocês teriam um minutinho Pra ver a palavra do senhor? Nossa Vai dormir Vai dormir Ai, gente É hora Ai, Emilio Fala mais perto e grita mais um pouquinho Empolgada Muito bem Vamos partir, vamos, Gabirinho Bora, vamos Amanhã tamo de volta aqui na programação da Jovem Paz Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Jovem Pão Brasil Jovem Pão Brasil Jovem Pão Brasil